Um dia de cada vez e a evolução acontece neste centro de reabilitação para cães. O Pluto tem lesão neurológica. Há oito meses se trata com acupuntura e está bem mais tranquilo. A Safira sofreu uma lesão medular. Os exercícios melhoraram bastante a qualidade de vida da cachorrinha, que é só chamigo. Já o problema do Bolota é a idade avançada. Ele tem hérnia de disco e artrose. A fisioterapia ajuda na fase idosa. No caso do Bolota, foi depois de 12 anos que a gente descobriu que ele estava com uma hérnia, descobriu que ele tinha diabetes, então problemas metabólicos também, endócrinos também, são algumas doenças que podem aparecer. Então tem essa tendência, que o corpinho já não responde mais como antigamente. A responsável por todos esses tratamentos é a Franciele. Ela é veterinária há seis anos e desde o começo trabalha com reabilitação. Isso porque ela tinha uma cachorrinha paralítica. A gente sofreu até com a paralisia dela. E quando ela voltou a andar, a gente estimulando, fazendo exercício em casa, tudo mais, vindo do natural mesmo. E quando ela voltou a andar, foi a maior alegria do mundo. Então, assim, eu queria passar isso para as outras pessoas também. Aqui, o que não falta é história de superação pet. O Bob recebe tratamento toda semana. Ele ficou paralítico depois de ser atropelado. A atual dona dele viu o acidente e o adotou. Alguns animais que fazem reabilitação na clínica foram resgatados. Outros recebem o tratamento para encontrar um lar com mais facilidade. Uma forma solidária que a Franciele encontrou para combater o preconceito. Tem muitos casos que são animais que são resgatados com alguma deficiência e é muito difícil doar cachorros assim, né? Cães e gatos, né? Então, para a gente ajudar com essa doação seja mais fácil, a gente ajuda no tratamento. Muitos animais que perdem os movimentos são indicados para a eutanásia. E foi justamente o caso do Obama. Ele perdeu os movimentos das patinhas traseiras e o dono não tinha mais condição de cuidar dele. E aí a Franciele adotou o Obama. Ele ficou cinco meses na reabilitação. E agora ele voltou a andar. É super arteiro, né, Obama? E super saudável. Durante o tratamento, o Obama fazia exercícios cinco vezes na semana. Hoje, ele recebe manutenção. Ele veio para mim, ele estava paralítico. E como a indicação é a eutanásia, eu não concordei. Porque ele tinha muita chance de voltar. E mesmo também se não tivesse. Eu falo, eles vivem muito bem mesmo paralíticos. Só dá uma qualidade de vida, saber cuidar. Então, mas o caso dele, eu falei, não, ele vai voltar. Então, por ser de raça, eu falei, vai ser um cachorro fácil eu doar depois. Mas só que eu não aguentei. Foram seis meses, cinco meses, mas um pouquinho. E eu falei, ah, não vou aguentar. Eu vou acabar ficando com ele. Eu adotei ele antes, ele voltou a andar. E logo depois que eu adotei, ele já, ele, assim, oficializei, né? O cachorro pode viver em média 15 anos. E por ser considerado o melhor amigo do homem, merece respeito e muito amor. André Piai, para a Rede Vida de Televisão. E aí E aí